Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal, mais uma dinâmica super especial para que possa ajudar você a facilitar o desenvolvimento dos seus grupos. A dinâmica de grupo de hoje se chama Analisando as Relações e ela vai ter o objetivo para que você possa fazer com que cada pessoa, cada participante, possa avaliar a qualidade dos seus relacionamentos e visando procurar melhorar esses relacionamentos, tendo em vista que os relacionamentos são extremamente importantes para a nossa qualidade de vida. Para a nossa inteligência emocional também é importante que a gente saiba lidar com as pessoas, né? Essa é uma habilidade super, hiper, mega importante, então vai ajudar nesse processo. Antes de que eu possa ensinar aqui para vocês a dinâmica de grupo, deixa eu te avisar, o último aviso para que você possa participar da Masterclass dos 4 Segredos da Inteligência Emocional, vai acontecer aí, ó, na próxima segunda-feira, dia 13 de setembro, às 20h, e é uma aula gratuita onde você vai ter um conteúdo rico para que você possa encontrar o teu bem-estar, qualidade de vida através da inteligência emocional. Se você quer ser uma pessoa que se sabota menos, que não fica procrastinando, que sabe utilizar as suas melhores qualidades para ter sucesso na sua vida pessoal e profissional, você tem que assistir essa Masterclass. para assistir, entra no grupo VIP do WhatsApp, o link está aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo. Você entra nesse grupo lá, você vai receber o link para assistir a aula, você vai receber ferramentas exclusivas dessa aula, e você vai receber informações e a condição especial para participar do curso de inteligência emocional, que está top, um curso onde você vai poder realmente desenvolver e ser uma pessoa que vai alavancar a sua vida pessoal e profissional através da inteligência emocional, tá? Então participa. Bom, vamos lá para a nossa dinâmica, que é analisando as relações. Estou aqui com a minha cola, o papel que vai ajudar a explicar, porque tem alguns pontos que você vai precisar escrever para os participantes, para que eles possam responder. Então, como é analisando as relações, como eu falei para vocês, é uma dinâmica que é para que cada um possa analisar, analisar, né? Posso avaliar como está a qualidade do meu relacionamento com as pessoas com que eu convivo. Eu vou colocar aqui para vocês um modelo, tá? Do que as pessoas vão avaliar. Agora, você vai adaptar conforme a necessidade. Digamos que você está com um grupo de mulheres. As relações que ela vai analisar é uma. Agora, se você está com um grupo, você está numa empresa, você vai analisar, as pessoas analisarem como é que está o relacionamento dela com os diversos departamentos. Aí já é outra realidade, certo? Outros grupos que ela estará analisando. Então, eu vou trazer para você um exemplo e você pode adaptar a equipe que você vai estar realizando, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai apresentar para elas um quadro. Ou você vai pedir para que elas escrevam, ou você já vai fazer isso, entregar pronto para elas, digitalizado, tá? Eu vou mostrar esse modelo para vocês aqui. Então, digamos que a pessoa está com uma folha ali e aí nessa folha, no centro, está dizendo você. É a pessoa, tá? Sou eu. Eu que estarei me analisando. Então, sou eu ali. Você, sou eu. Ele vai estar cercado pelos diferentes tipos de pessoas que ele convive. Então, por exemplo, o cônjuge, colegas de trabalho, filhos, vizinhos, comunidade, amigos, parentes. Ele vai analisar cada pessoa, como está a qualidade do relacionamento dele com cada um desses grupos, com cada um dessas categorias aí, digamos assim. E para ele analisar, ele vai analisar da seguinte forma. Se a relação dele com determinado grupo for uma relação fraca, ele vai fazer um pontilhado até essa pessoa. Digamos que a relação dele com o seu cônjuge está fraca. Nesse momento, nesse atual momento, a relação dele está fraca. Então, ele vai fazer um pontilhado entre ele até o seu cônjuge. No caso, colegas de trabalho. Então, ele vai avaliar, por exemplo, a minha relação com os meus colegas de trabalho está normal. Normal, está boa. Então, ele vai fazer um traço. No caso, relação normal é um traço. Então, ele vai e coloca esse traço seguindo até lá os colegas de trabalho. Se a relação dele for forte, é uma relação forte. Então, o que é uma relação forte? Pode ser uma que é uma relação muito mais próxima, uma relação íntima e aí está uma relação muito boa. A relação é uma relação que está íntima e que está muito boa. Então, ele vai colocar dois traços. Então, digamos que ao avaliar o seu relacionamento com os amigos, está forte. Então, ele coloca dois traços entre ele até os seus amigos. Agora, se ele avalia que com aquele grupo a sua relação está conflituosa, ele vai fazer um traço assim, como se fosse com ondas. Ele faz. Então, digamos que a relação dele com seus vizinhos está conflituosa. Então, faz esse traço com ondinhas até os vizinhos. Como eu falei, isso está adaptado, tá? Exemplos de grupos que ele pode estar avaliando. Se você quiser mudar alguma coisa, fique à vontade, tá? Então, digamos que é um grupo de mulheres e aí, na verdade, não vai ter todas essas coisas aqui, tá? Ao invés de ter colegas de trabalho, pode colocar as colegas do curso. Digamos que ali é um curso e, enfim, ele pode avaliar como é que está o relacionamento dela com as outras colegas, tá? Então, aqui é um modelo para vocês. O importante é que você coloque a pessoa, o você no centro e ali, ao redor, aquilo que você quer que elas possam avaliar. E aí vai ter essa comunicação. Ou a relação fraca, relação normal, relação forte ou relação conflituosa. Essa também é uma sugestão. Se você quiser colocar algo mais específico que eles possam destacar aí, você fica à vontade. E aqui vai algumas sugestões de perguntas que você pode fazer para facilitar. Para que aí cada um possa avaliar melhor o relacionamento dele com aqueles grupos ali que ele está destacando. Então, a pergunta que você pode fazer é o seguinte. Quais os impactos negativos das relações fracas e conflituosas? Quais são os impactos negativos que você está vivendo? Que você está sofrendo por estar tendo essas relações aí, algumas fracas ou conflituosas? O que é que isso está impactando na sua vida? Que prejuízos você está tendo? Isso é uma coisa que a pessoa pode responder. E, além disso, responder como é que ele pode fortalecer? Como é que pode passar esse... Qual é o papel que ele pode desempenhar? Para que essa relação que está fraca ou essa relação que está conflituosa ou as duas coisas, o que é que ele pode se comprometer em fazer para que melhore, para que fortaleça, para que se torne uma relação normal ou uma relação forte? Então, aí, o ponto é sair da reclamação, sair de ficar falando mal do outro, e identificar o que eu posso fazer para acabar com esse conflito, para minimizar esse conflito com essa outra pessoa ou com esse outro grupo. É o momento da autoresponsabilidade. Isso pode ajudar muito você facilitar esse tipo de exercício para que as pessoas se posicionem como protagonistas, para que as pessoas tenham a responsabilidade de contribuírem para melhorar os seus relacionamentos com as outras pessoas, tá certo? Disse para vocês algo importante, né? Isso aqui é apenas um modelo, não precisa ser especificamente esses grupos que você vai colocar, você vai personalizar de acordo com a necessidade do seu grupo de avaliar, tá? Se você quiser, o que você pode fazer? Você volta aqui o vídeo, onde eu apresentei aqui a tela, você dá pausa nisso aí, você pode anotar, certo? E aí você vai personalizar, fazer da forma que você queira, tá? Isso aqui é apenas um modelo. Então, não adianta você me pedir para eu enviar para você, que eu não tenho isso aqui digitalizado para enviar, eu só fiz aqui realmente para explicar para vocês. Vocês vão fazer do seu modo, personalizado, de acordo com a necessidade do seu grupo, tá bom? Se empenhe em facilitar, em mostrar para as pessoas que é importante elas contribuírem para melhorar os relacionamentos, elas fazerem a parte delas, não ficarem simplesmente só reclamando do outro, falando dos defeitos das outras pessoas, mas que pode começar por ela a encontrar as soluções, melhorar os relacionamentos, a sua reflexão pode ser fechar com chave de ouro dentro desse processo, tá certo? Você gostou desse vídeo, dessa dica, curta, compartilhe com outras pessoas que aplicam dinâmicas de grupo, deixa aqui suas sugestões, tá? Que sempre é importante para que eu possa direcionar aqui o meu trabalho. E, mais uma vez, chamar vocês para Masterclasses 4 Segredos da Inteligência Emocional, vai ser agora na próxima segunda-feira, entra no Grupo VI para que você possa participar. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.